Olá, eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luckyfishers, e nesse vídeo eu vou contar pra vocês tudo que eu li durante o mês de abril. No mês de abril eu fiz um combinado com a Thaís, a maravilhosa Thaís Bergman, vou deixar ali em cima nos cards o canal dela pra vocês irem lá, se inscreverem e conhecerem o canal dela. Essa aventura nossa, essa brincadeira foi que cada um escolheu a tibiar do outro, né, a gente escolheu quatro livros um pro outro, e eu consegui ler todos os livros que a Thaís escolheu e li mais um livro. E nesse vídeo eu vou comentar sobre cada um deles, a gente vai conversar um pouquinho sobre essas leituras, mas antes da gente começar eu queria pedir pra você já deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal ali embaixo, e também ativar o sininho pra receber as notificações sempre que eu postar um vídeo novo, e também pra você já me seguir nas minhas redes sociais, no meu Twitter e no meu Instagram, que são arrobaluckfishers, e também eu estou lá na Twitch, fazendo lives direto lá na Twitch, quase todas as tardes fazendo lives, quarta-noite também, então me sigam por lá também, é tudo luckfishers, vocês me contam tudo lá com barra luckfishers, arrobaluckfishers em todas as redes. Se você quiser comprar qualquer um desses livros que eu vou mencionar aqui, você pode utilizar o meu link da Amazon, que tá ali embaixo na descrição, inclusive comprando qualquer coisa no site da Amazon, de qualquer departamento, pelo meu link, né, só você acessar o meu link geral ou pelos links individuais ali dos livros, vocês me ajudam muito porque eu ganhei uma pequena comissão, e isso faz bastante diferença pra mim, me ajuda a continuar aqui produzindo conteúdo pra vocês. Uma outra forma também de eu continuar aqui produzindo conteúdo pra vocês, né, e vocês patrocinarem aqui meu trabalho, é vocês me apoiarem lá no Catarse, catarse.me barra luckfishers, é um projetinho muito legal, onde os apoiadores recebem algumas recompensas bem legais, como vídeos antecipados, tem grupinho no Telegram, tem leitura conjunta mensal, enfim, são vários benefícios super legais. E a primeira leitura que eu vou conversar com vocês foi a leitura conjunta do projetinho do Catarse em abril, que foi vilão da V. Schwab, esse é um livro que eu queria ler há muito tempo, e os apoiadores votaram, né, pra gente ler esse livro, então foi a nossa leitura de abril. Foi muito legal essa experiência de leitura, porque metade das pessoas do grupinho gostou, e a outra metade não gostou, sabe? Nesse livro nós temos dois amigos que estão na faculdade, né, e eles estão estudando aí a possibilidade das pessoas adquirirem poderes especiais, né, das pessoas serem os E.O.s, que são os extraordinários. Algumas pessoas nesse mundo já têm poderes, né, então isso já é estabelecido aqui, e aí o livro vai intercalando com esse momento em que eles estão na faculdade, e também o futuro, dez anos depois desses acontecimentos, dessas descobertas dos personagens, né, do protagonista e do amigo dele, e no futuro a gente não sabe porquê, mas o protagonista, ele quer matar esse que era amigo dele, sabe? Ele quer se vingar por algum motivo, assim, a gente não sabe o quê, e conforme vai intercalando ali o passado com o presente, a gente vai começando a entender isso. E claro, a gente tem a presença, então, de vários personagens com poderes, e tem poderes, assim, muito legais aqui, poderes de persuasão, poderes de reviver mortos, sabe? Tem poderes muito legais. Eu gostei muito da escrita da autora, que eu realmente não conseguia parar de ler. Achei muito cativante, sabe, a forma como ela escreve, a forma como ela conduzia a história, e eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de flashbacks, mas aqui eu gostei muito, muito mesmo dos flashbacks desse livro. Achei os flashbacks muito bons. Mas o que eu mais gostei mesmo foi dos personagens. São personagens que a gente não gosta muito deles, mas ao mesmo tempo a gente torce pra eles, a gente quer que eles se deem mal, mas ao mesmo tempo a gente quer que eles se deem bem. A gente fica, assim, dividido, sabe? A gente não sabe muito bem o que sentir em relação a esse personagem. Então isso foi o que mais me pegou no livro. Foi uma leitura que eu dei cinco estrelas, e eu tô, assim, muito ansioso pra ler Vingança, né, que é a continuação. Gente, eu tô, assim, muito, muito animado. Eu entendo porque muita gente não gostou desse livro, né, ele tem alguns problemas, algumas falhas na questão ali da ficção científica, que é a forma que a autora traz pra gente a explicação desses personagens, né, então isso não ficou, assim, tão bem explicado, não ficou, assim, tão legal. Teve uma questão do vilão, assim, que eu não curti muito, que eu achei que a autora colocou coisas que foram convenientes, né, nos momentos que ela precisou pra justificar algumas coisas da história, algumas atitudes dele. Mas também teve uma coisa no vilão que eu adorei, que é a questão, assim, religiosa, intrínseca, a personalidade dele, que todas as coisas que ele faz, ele justifica com a religião, sabe, justifica em nome de Deus, então eu achei bem legal essa crítica que a autora trouxe aqui a isso. Então foi um livro que eu dei cinco estrelas, mas por causa de alguns detalhezinhos eu não favoritei. Então agora vamos pros livros que a Thaís escolheu pra mim ler. Um dos livros que eu li, que ela escolheu, foi Querido Ex, do Juan Julián, que é um autor nacional, e essa é uma história de cartas pro ex, o protagonista, é um livro LGBTQIA+. E o começo do livro é uma coisa, assim, bem Taylor Swift, sabe, uma coisa, assim, bem revoltada, com o ex e tal. É muito divertido ver esse começo, e é fácil do leitor se identificar com o protagonista, se identificar com a história, ver as questões de injustiça que acontecem, né, como o querido ex aqui do protagonista, ele acabou se dando muito bem depois de terminar o relacionamento, como coisas boas aconteceram na vida dele, sem que ele merecesse. E o final do livro, assim, tem coisas, assim, bem chocantes, bem impactantes. Eu gostei bastante da leitura. A escrita do Juan é uma escrita, assim, que tem alguns momentos mais sujos, sabe, os momentos, assim, meio hots também. Então é um livro aí que eu acredito que seja pro público mais adulto ali, né, pelo menos 16, 18 anos, por aí, não sei direito a classificação, né, quem sou eu pra indicar classificação, mas já fico sabendo que tem esses assuntos, assim, um pouquinho mais maduros. E como ele é um livro bem fininho, né, ele tem cento e poucas páginas, não tem muito aqui o que eu falar, sem revelar muito da história, né, só você lendo. Ele vai ter uma continuação, que é Maldito Ex, que eu tô bem curioso pra ler também. Esse volume aqui, né, o querido ex foi o próprio Juan que me mandou de presente. Então, Juan, se você assistiu esse vídeo, muito obrigado. Gostei muito do seu livro, gostei muito da sua escrita, assim como eu gostei do seu conto também, que eu li na Maratona Literária Carnaval Nacional. Outro livro que a Thaís escolheu pra eu ler em abril foi Mil Pedaços de Você, que é o primeiro livro dessa trilogia aqui, a trilogia Firebird, da Claudia Gray, que é o pseudônimo dessa autora. E a história desse livro aqui começa com a morte do pai da Margaret, e ela acredita que foi um dos funcionários do pai dela. O pai dela era um cientista, né, então ela acredita que um dos funcionários dele, um dos cientistas ali, um dos estagiários e tal, foi quem matou ele. E os pais dela estavam envolvidos com procedimentos ali relacionados a viagens interdimensionais, né, viagens entre dimensões. Então existe um apetrecho ali, que é o Firebird, que dá nome à trilogia, que leva as pessoas pra dimensões, né, dimensões diferentes. E cada dimensão tem uma particularidade, assim, muito legal. Tem dimensões que são mais avançadas que as nossas, tem dimensões que outras coisas aconteceram, sabe? Situações históricas que a gente tem aqui no nosso mundo, elas foram diferentes em outros lugares, e fizeram com isso que o decorrer da história fosse diferente, que outras pessoas fossem presidentes, que outras nações tivessem outros rumos, que tivessem monarquia no lugar de uma república, por exemplo, sabe? Coisas, assim, bem diferentes. A autora foca alguns momentos bastante no romance, assim, e eu achei meio chatinho essa parte. Eu não curti tanto, assim, a protagonista e o romance e tal, mas eu gostei muito de um dos personagens e de uma das dimensões que eles vão, que é uma dimensão que é de monarquia, assim, um negócio muito legal, o palácio lá, muito bonito, muito legal de imaginar. A autora descreve bem esses ambientes todos, sabe? Isso é bem legal. E uma das últimas dimensões que eles vão mais pro final do livro, que tem a ver com o mar e tal, as pessoas vivem em locais, assim, como se fossem meio que ilhas dentro do mar, como se fossem mini Atlântidas, assim, sabe? É um negócio bem legal, eu gostei muito. Mas é um livro que eu achei normal, assim, não achei nada demais, não fiquei tão instigado pra ler as continuações, né, pra terminar a trilogia. Se eu não me engano, eu dei três ou três estrelas e meia pra ele. Mas é um livro interessante, com uma proposta interessante, quem sabe se a autora não focar tanto no romance nos próximos livros, quem sabe eu goste mais se ela desenvolver mais essa parte da ficção científica mesmo, né, das viagens interdimensionais, das consequências delas, né, que tem muitas no livro, então eu acredito que eu vou gostar bem mais. A outra leitor um tantinho grande que a Thais escolheu pra mim foi 1984, esse clássico do George Orwell, nesta edição belíssima, maravilhosa, capa dura aqui da Antofágica, que eu recebi naquela promoção que a Amazon fez de livros gratuitos. Esse é um livro clássico, né, acredito que todo mundo, mesmo quem não leu, já deve ter ouvido falar, né, já conhece. E é um livro que eu gostei, eu entendi muito a proposta dele, toda essa questão de ele trazer essa crítica social, né, das pessoas serem vigiadas ali, de tudo que as pessoas fazem, ser monitorado, né, de elas não terem muita liberdade, de elas não poderem se expressar de nenhuma forma, de elas terem que seguir ali como carneirinhos, sabe, e não poderem sair dali em nenhum momento porque são presas, porque são mortas, porque são apagados dos seus registros ali da história da humanidade. Então tem umas coisas morais, assim, bem pesadas aqui, e livros são alterados, notícias são alteradas, e toda a sociedade finge que as coisas sempre foram daquele jeito. Se um dia existia uma pessoa e ela era famosa, ela fez alguma coisa que o governo não queria, que era contra o governo, aquela pessoa não existe mais, e a partir daquele momento eles fazem todo mundo acreditar que essa pessoa nunca existiu, que isso nunca existiu, que aquela notícia nunca houve, sabe, então é bem legal essa questão da crítica. Tem uma parte aqui que tem um plot twist que o protagonista lê o livro aqui que é como se fosse dos rebeldes e tal, e essa parte é muito chata, muito maçante, e ela é muito longa, sabe, a gente parece estar lendo outro livro dentro do livro, e eu não entendi absolutamente nada, assim, nada, 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 então foi fazendo eu perder meu interesse na leitura, e tiveram alguns outros plot twists no livro que eu já imaginava, assim, também plot twists que não me agradaram, que eu torci o nariz, sabe, então eu não curti muito, é uma leitura que, assim, a escrita do autor em si, ela não é difícil de ler, né, não é uma escrita pesada, mas a história em si, ela não me interessava tanto, sabe, não foi engrenando bem, foi uma leitura que eu não curti muito, assim, eu dei, eu acho que 3 ou 3 estrelas e meia também pra esse livro, então, assim, não foi uma das melhores experiências, mas foi muito legal ter a experiência que eu permaneço, né, gostando mais de A Revolução dos Bichos, é o meu livro favorito do autor até agora, eu só li, é, 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 Revolução dos Bichos, né, mas vocês entenderam, infelizmente não funcionou tão bem pra mim, é que eu realmente não curto muito gênero, distopia, sabe, não é uma coisa que eu gosto de ler, eu gosto de ver, tipo, ah, governo totalitário, esse tipo de coisa, a gente já tá vivendo um Brasil tão difícil, coisas tão complicadas, sabe, então, assim, eu gosto de realmente fugir da realidade, sabe, pra um universo de fantasia, um universo fofo, um negócio assim, sabe, eu gosto mais de livros nesse estilo, e falando de universo fofo, de livro fofo, de coisa diferente, né, eu li também Amor Gelato, que foi o quarto e último livro ali, que a Thaís escolheu pra eu ler, a nossa protagonista aqui, a Lina, ela vai morar na Itália, com o seu pai ali, sua avó fala que ela tem um pai, que ele mora na Itália, né, ela vai morar com ele após o falecimento da mãe dela, lá na Itália, ela encontra um romance novo, na verdade, mais de um romance, mais ou menos ali, se for ver, e é muito legal ver como que ela se encaixa nessa nova sociedade, como ela vai em vários pontos turísticos muito legais, muito incríveis na Itália, eu ia lendo, e ia procurando os pontos turísticos no Google, sabe, vendo como que era, e eu conseguia me sentir visitando a Itália, sabe, parecia que eu conseguia ver os lugares, parecia que eu conseguia sentir os cheiros, ela toma muito gelato também, então é literalmente um livro de amor e gelato, eu gostei muito da narrativa da autora, a escrita dela é muito boa, é uma escrita assim, muito fluida, muito fácil de ler, é uma escrita simples, limpa, sabe, gostei bastante da protagonista, e a gente tem aí também um mistério no livro, que é relacionado ao passado dela, o passado da mãe dela, para ser mais preciso, em relação a toda a Itália, em relação à família dela, a paternidade toda ali, a gente vai descobrindo as coisas aos pouquinhos, é muito legal ir descobrindo com ela, tem coisas que eu já imaginava, e algumas outras coisas assim, que eu fiquei chocado, tem familiares dela ali, pessoas da família dela, que eu fiquei realmente muito chateado, mas assim, eu gostei muito, muito do livro, eu achei ele muito fofo, muito gostoso de ler, sabe, eu estou muito ansioso para ler Amor e Sorte, também, que é o outro livro da autora, que ele se passa com a melhor amiga da protagonista aqui, que vai viajar para algum outro lugar também, não lembro qual é o lugar, mas enfim, gostei bastante dessa leitura também, recomendo bastante, é muito bom assim, para sair da ressaca literária, sabe, para ler entre o livro pesado e tal, se eu não me engano, eu li ele depois do 1984, não tenho certeza agora, mas eu lembro que eu comecei a ler ele, eu fiquei assim, tipo, super tranquilo, sabe, super leve, pensando, nossa, que leitura boa, eu estava precisando de um livro assim, para dar essa respirada, sabe, para dar essa acalmada, enfim, foi uma leitura muito boa. Então, esses cinco livros foram as minhas leituras do mês de abril, não foram assim tantas leituras, mas tiveram leituras um pouquinho mais pesadas, como foi 1984, algumas leituras mais leves, deu para intercalar bem, eu estava cheio de trabalhos da faculdade, assim, atolado mesmo de trabalhos, então assim, gente, eu fiquei feliz com a quantidade de livros que eu li, sabe, eu acho que está ótimo, mesmo que eu tivesse lido dois, três, também estava ótimo, o importante é que eu li, que eu me diverti lendo, as experiências que eu tive de leitura, as histórias que eu conheci, os lugares que eu visitei, sabe, então isso que importa, gostei muito. E se você gostou também, se você gostou desse vídeo, não esqueça de clicar em gostei ali embaixo, de se inscrever no canal, e ativar o sininho para receber as notificações, também me siga nas minhas redes sociais, como eu mencionei lá no início do vídeo, no Twitter, no Instagram, e também lá na Twitch, porque eu estou sempre fazendo lives por lá. Se você se interessou por algum desses livros aqui, ou quer comprar qualquer coisa na Amazon, utilize o meu link que está ali embaixo, vai me ajudar muito, 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 e considere também ser um apoiador do Catarse, vai me ajudar demais, se você me apoiar lá no Catarse, vir para o nosso grupinho maravilhoso, que é muito legal. E eu espero muito que a gente se veja no próximo vídeo. Tchau!